Música Qual é o caso bem? Qual é o caso bem? Qual é o caso bem? Precisamos só achar um jeito Isso é o exáguo da luz Vamos ajudar juntos no panque E só as nossas maldades A nossa é um mundo diferente E tirar a força da bondade Um dia todos nós teremos tanto Vamos trabalhar Realizar e acreditar Todos nós teremos tanto O planeta onde o amor Unidamente o amor A dignidade E assim será A felicidade só começa A felicidade só começa Que nos ensinou esta lição E só as nossas maldades 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 E só as nossas maldades